Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo da nossa série ARENA OP VELOR GARENA Galera, e hoje, ontem eu falei que hoje eu vou gravar com uma maravilha E é isso que nós vamos fazer galera Então nós vamos vir na grande partida de 5 vs 5 Minha conexão com meus sacos Eu tenho uma nova conta, galera Porque eu estava no nível 14, como eu já falei E eu voltei para o nível 0, galera E agora é a hora da ligada A mulher maravilha Está divertido Olha galera Olha isso Vou dar um voltinho aqui Eu sou a Diana, a princesa da Mascara Olha a nova mulher maravilha Vai começar hein Vai começar a saga Galera, a meta desse vídeo de likes é 30 30 likes 30 likes 30 likes Eu espero que vocês consigam né Porque vocês são sérios Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vai 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 Opa e o barulho é porque meu pai está jogando videogame Tá Não quer abaixar o volume de jeito nenhum galera Olha aqui galera Minha conexão está meio fraca Minha conexão está meio fraca E hoje se der galera Nós vamos jogar na partida ranker Tá Ranqueada Vamos ganhar Vamos ganhar galera Vamos ganhar Vamos ganhar A gente tem que ganhar Pra quem não viu É O vídeo de Arena Ovela Que eu lancei ontem É É Eu falei da nova atualização galera Agora pra quem não ouviu Vê lá Nossa, nossa, nossa Tá bem parando aqui Eu bato nela 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 um Eu bato nela Eu bato nela Eu bato nela Eu estou quase morrendo, galera, então vou voltar Porque senão eu vou acabar morrendo Aqui está 4 a 0 para a gente nos abate, galera Está 4 a 0 para a gente nos abate Vamos atacar pelo meio Eu acho que pelo meio é uma boa, né? Vamos por esse lado Vamos por esse lado Vamos por esse lado Aqui, nossa, tirei metade do life dela Um inimigo foi derrotado Um inimigo foi derrotado Um inimigo foi derrotado Não conseguiu quebrar isso aqui Se ele voltar, a gente joga Matamos o verde, galera Vamos ir aqui pelo meio Aqui pelo meio tem o nosso amigo Não vai dando Eu tomei o rouco Ah, galera, eu gostaria de avisar também E agora, vamos gravar O que vai estar dando de gravar, né? Então é isso aí, galera Se vocês fizerem o horário Para mim gravar É só comentar aí nos comentários, tá? Qualquer coisa que vocês comentarem Eu vou estar fazendo aqui E aí, você está abrigado? Eu acho que não vai dar Não vai dar Eu acho que não ia dar, né? Mas infelizmente deu Vamos voltar aqui Olha aí Vamos avançar Vai ter muitos episódios, galera Vai ter muitos, muitos, muitos episódios Vou continuar aqui Ela está querendo destruir essa torre aqui, galera Ela está querendo destruir essa torre aqui Nós vamos deixar É aqui do nosso time Galera, gente, está conseguindo Ele vai atacar muito rápido Vamos acabar com esse torre Vamos acabar com esse torre aqui, galera Vamos dar o nosso máximo, galera Vamos dar o nosso máximo Vamos dar o nosso máximo Chegamos aqui Agora vocês estão vendo aqui, né? Vamos tentar correr, galera Vamos tentar correr Isso Vamos salvar aqui Vamos Tem aqui Eu estou longe disso E a gente está detonando, galera O nosso time está detonando Está 24 abates Verso zero, galera Para a gente Isso já é um sinal bom Já é muito bom Destruíram, galera Está chegando mais soldados? Está, está sim Está sim, está sim, galera Vamos, vamos Vamos Tem estoura agora Nossa, que coisa melhor Pegou mais um pra ajudar Agora nós vamos destruir, galera Agora a gente vai destruir geral Agora a gente vai destruir Nossa Que bonito, que bonito Agora a gente vai destruir Sem dólar em piedade Agora é a hora da verdade Agora é a hora da verdade Vamos ver Antes que nós gravamos em vida A gente perdeu Agora a gente perdeu Só que na caixa Eu não entendi 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 Vimos finalmente Finalmente a gente venceu, galera Finalmente Que pena que não até a nossa Falamos pra você, galera Nós andamos perto Nossa Que vitória, galera Que vitória Vídeo passado Que foi ontem, galera A gente perdeu Infelizmente Mas hoje A gente ganhou Tomou Olha, eu tô no nível 9, galera Vou dar parabéns aqui Um minutinho, né Eu dei os dois likes Pra mim E eu ia E aí Então É isso É isso É isso e o resultado 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 Vamos aqui É o herói Que eu pedindo Vamos começar o teste Vamos começar o teste, galera Com ele Vamos fazer um teste Que está pedindo, galera Está pedindo aqui Pra fazer um teste Eu volto já já Porque esse vídeo É sobre a Munha Maravilha Não sobre esse Então eu volto já já Daqui a pouco Eu tô aí Então, galera Eu terminei o teste lá, galera Então vamos tentar aqui Como eu falei E com a Munha Maravilha Na partida Hunker Na partida Hunker Vamos esperar nossos amigos aqui Vamos convidar eles Ah Eu vou procurar na partida Ah, galera Ué, por que que nenhum Tá querendo vir pra cá, galera Eu não entendo, galera Então foi isso, galera Não deu pra gente E com a partida Hum Será que é essa Uma Maravilha E É isso aí O vídeo é pra lá Se inscreve no canal 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 E até mais Fui E aí